Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos Senhor, pela graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Te agradecemos pelas bênçãos dessa semana, Ainda que lutas vieram, mas elas também já foram. E aqui podemos estar agradecendo o Senhor, está te louvando e bem dizendo o teu nome, Pai. Porque a batalha continua, mas a vitória também continua. Porque o Senhor não nos chamou para a derrota, mas nos chamou para a vitória. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, te peço, abençoa-nos nessa noite, abençoa teus filhos que estão aqui nessa noite, abençoa aqueles que estão também participando desse culto pela internet, seja com eles, Pai, e manifesta a sua graça sobre cada um. Pois os entregamos nas tuas mãos, confiando inteiramente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego, mas vejo já perdido ele me achou. Podeis assentar, Senhor os abençoe. Aleluia. Quero tomar alguns parágrafos dessa mensagem, né? Crendo de coração. Isto é, não é apenas nós crer com o intelecto, calcular, mas é quando aquilo está dentro. Você às vezes não sabe explicar, mas você crer porque está dentro de você. Então, isto é que te leva à vitória. Não é apenas alguma coisa calculada, analisada, apenas. Isto se faz para crer, mas isto ainda não é crer. Diz o irmão Brana, qualquer pessoa que lê a mensagem vai dizer que ela está certa. Não é erro, a mensagem é a Bíblia revelada, né? As pessoas às vezes criticam a mensagem porque elas não leem a mensagem, porque elas não ouvem. Mas se elas for ouvir, o que está errado na mensagem? O que está errado? Então, mas isto não é crer com o coração, isto é apenas crer com o entendimento, é apenas uma análise, né? Do intelecto, a mente. Mas quando isto torna uma revelação, você não precisa explicar nada e você crer, você realmente descansa sobre a promessa de Deus, né? Aquilo está dentro de você. Você e a palavra tornam-se um só. Então, aqui, o Tiago começa falando, dizendo que não é para jurar, mas que é para crer que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Nós vemos que o ser humano, ele procura despistar, falar, às vezes, bastante para encobrir a verdadeira intenção. A tendência do ser humano é essa, né? é tentar se justificar com palavras, mas o melhor é falar a verdade. A Bíblia diz que cada um deve falar a verdade com seu companheiro. Agora, veja bem, Tiago diz, se alguém entre vós está aflito, o que deve fazer? Orar. E eu creio que cada cristão que já teve uma experiência com Deus, não cristão apenas nominal, sabe disso. Que é o melhor remédio para a aflição, é a oração. Quando a pessoa vai orar, se ela conseguir entrar na oração, orar não é apenas dizer palavras, é quando você ora, como diz Paulo, que você ora não apenas com palavras, mas também com espírito, termina-se aflição. Termina-se aflição. E eu já tive muitas experiências, e creio que cada cristão já teve essa experiência, está aflito, você não sabe como resolver aquele problema, não sabe o que fazer, então você vai orar. E de repente, uma nuvem que é empurrada pelo vento vai embora, o sol brilha, e você esquece até do problema. Então, aí está o remédio para alguém que está aflito. Agora, quando alguém está contente, o que é que ele deve fazer? Cantar. cantar. Louvar o Senhor. Deve louvar o Senhor. Eu não entendo, não gostaria que alguém me explicasse melhor isso. Como é que um cristão não ora, não canta, não louva, não glorifica a Deus? gostaria que alguém me explicasse. Porque você sabe que há, tem esses, por incrível que pareça, tem cristão que não ora, que considera cristão, vai na igreja, às vezes até não consegue nem se levantar para louvar a Deus, ou para uma hora da leitura da palavra, está tão desanimado assim, chega carregado e volta, mais carregado ainda. Então, aqui está dizendo, se está triste, se está aflito, ore. se está contente, cante, louve o Senhor, adore o Senhor. Alguém diz assim, a pessoa não sabe a aflição que eu estou passando. É verdade. E o remédio é esse. O remédio é, geralmente, orar. Está contente? Louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu penso que um cristão, deve viver uma vida de adoração. Não é só você, aquele tempo que você tira de oração, que é importante você separar um tempo e orar, mas eu creio que a sua vida em si, lá no trabalho, você deve estar glorificando a Deus. Você deve viver em espírito, adorando o Senhor. Aleluia. Diz aqui, se alguém está enfermo, chame os ministros da igreja, os presbíteros, que ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não é apenas a oração, mas a oração da fé. isto é, se essa oração é feita e é recebida também com fé. O profeta diz, se você não tem fé, não importa que o próprio Jesus estivesse aqui, naquele corpo que foi crucificado por nós há dois mil anos, se ele estivesse aqui e você não tivesse fé, não seria curado. então diz o profeta, quando se consegue pegar a igreja numa verdadeira expectativa, parece que as coisas vão se tornando tão comum para nós. Eu posso dizer isso porque eu já vivi bastante na caminhada e eu vejo hoje mais um culto. Se eu não vou nesse, eu vou no outro. Então, parece que já não temos muita expectativa. Uma vez a gente ficava em expectativa porque o culto era a cada dois, três, quatro, cinco meses. O pastor Ivo sabe disso, não é? E você ficava naquela expectativa, você procurava fazer alguma coisa até pedir uma dispensa do serviço, fazer alguma coisa. O pastor Ivo chegou a fazer isso na brigada, se conseguia trocar com um colega, para ter o culto. agora temos bastante, não é? Temos bastante culto. Mas deveríamos estar mais agradecidos porque temos bastante. E deveríamos estar em expectativa porque a caminhada continua e nós estamos indo para o prêmio agora. você não pode parar com a sua caminhada, com a sua corrida. Paulo disse, correis de tal maneira que eu alcanceis. O que seria de mim se hoje eu perdesse a expectativa? Eu aceitei Jesus há 49 anos. O ano que vem, já está aí, vai para 50 anos, meio século que eu aceitei Jesus. e que tal se eu desanimasse agora? Eu perderia tudo. Eu teria apenas um, vamos assim, foi bom ser crente porque me protegeu de muita coisa, vivi mais até porque a pessoa que é um cristão que está servindo a Deus, até aumenta até os dias de vida aqui na terra. De uma maneira até natural, você popa a sua vida, você não destrói sua vida com o mundo, com coisa, com vícios e coisa. mas é só isso porque vida eterna é chegar fiel até o fim, é aquele que perseverar até o fim. Aleluia. Então precisamos ter expectativa cada dia. Ter expectativa. Eu venho para o culto, como eu disse, eu prego quase todos os dias, não estou pregando na igreja, estou lá no rádio e sempre na expectativa e eu sempre fico em expectativa na hora que eu vou falar, que Deus abençoe, que a palavra seja verificada de alguma maneira, que alguém seja alcançado. Então ele disse, a oração da fé salvará o doente. A oração, não apenas a oração, da fé. Porque ela foi feita não só uma oração, ela foi com uma oração da fé. Quer dizer, ela foi um outro tipo de oração, tem muitas orações, pessoas estão às vezes orando, ou às vezes nem oram, ou então se oram apenas com palavras, mas é quando ela é feita com fé, recebida com fé. Então essa oração salva o doente. Agora, isso é o que a palavra está dizendo. E eu penso que nós não temos uma outra explicação melhor do que a própria palavra. Dizer isto, e diz assim, o senhor o levantará. Quer dizer, uma pessoa que está caída mesmo, o senhor o levantará. Se houver, vem aqui e diz, se houver cometido pecados, ser leão perdoados. Nem sempre, mas muitas vezes, pode acontecer, acontece que a doença pode ser o resultado de um erro, um pecado. Não que você vai estar doente, não. O nosso corpo é um corpo de morte, está indo, cada dia mais para o lado da morte. Mas a questão é, se às vezes a pessoa pode estar passando por isso. Então ele diz, se houver cometido pecado, ser leão perdoado. Mas logo diz, confesse as vossas culpas. Confesse vossas culpas uns aos outros. Então a confissão não é só você confessar para Deus. Você tem que confessar um ao outro. Você tem que confessar principalmente a quem você pecou. e a pessoa caiu em pecado, também na igreja, ela é membro desse corpo. Ela é uma parte desse corpo que está sofrendo. Então ela precisa também se reconciliar, se conectar com o corpo. Então diz, olham-nos pelos outros, para que sareis. a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oração feita por um justo. Agora, quem seria um justo? Quem está em Cristo, não é? Também não é qualquer oração, mas não que essa pessoa ela é justa, ela não comete erro, não. Ela está em Cristo. Logo diz que Elias era um homem como nós e que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu. Orou outra vez e a chuva veio. Então o que Tiago está dizendo? Que isto também é conosco. Você tem que orar confiando que vai acontecer. eu estava vendo esses dias uma noite dessa agora dias atrás deve ser mais ou menos uma semana uma semana e pouco acho. Era uma tormenta tão feia mas tão feia que eu saí para a rua até porque faziam os raios se emendavam em redor tudo assim era um em cima do outro não apagava nunca ficou aceso direto e eu pensei meu Deus vai e vinha uma tormenta muito grande sair para a rua e não que eu fiz uma oração só uma palavra assim com Deus mas depois soubemos que aqui em Nova Pádua e região ali perto de Filoso da Cunha destruiu tudo estava falando que é um prejuízo de mais de 300 não sei milhões mil não sei é muito é que foi a região toda ali de parreiras de pêssego de todo de frutas forte grangeiros e tudo que planto muito é o cultivo ali da região destruiu tudo então eu creio que Deus pode realmente mudar isso naquela hora você confiar naquela hora você simplesmente entregar a Deus e realmente o senhor fará então diz que Elias era um homem como nós então ele segue dizendo se algum de entre vós tem desviado da verdade e alguém o converter de volta saiba que aquele que fizer converter um do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma então em primeiro lugar o pecado traz morte desviar-se traz morte e outra que se você conseguir converter do mau caminho aquela pessoa que se desviou da verdade você está salvando uma alma da morte do inferno então não é eu consegui trazer o irmão para a igreja não você salvou ele da morte você conseguiu salvar da morte isso nos deve causar preocupação não apenas pelos nossos filhos por nossos parentes mas por qualquer pessoa porque aquela alma é igualzinha a alma do seu parente e do outro é igual o problema é que nós às vezes só nos preocupamos com os nossos e nós se nós se nós por exemplo veja bem por isso todos nós temos problemas todos nós temos algum problema no caminho porque se nós tivesse todas as mil maravilhas em redor de nós nós esqueceríamos dos outros talvez a maioria de nós talvez um que outro que talvez não esqueceria mas porque a tendência é ó cruzar os braços não é nada comigo não é nem meu parente aquele que salvar uma alma do erro converteu uma alma do inferno salvou uma alma pessoa estava caminhando para a perdição né talvez talvez você há tanto tempo já é crente às vezes não lembra mas tem irmãos que se converteram há pouco tempo atrás talvez não vai pensar na sua vida assim para onde eu estava indo tinha esperança nenhuma eu estava lutando aqui trabalhando para comer lutando e eu não sabia pense um pouquinho olhe para trás de você qual era a sua expectativa antes de você aceitar a Cristo você não tinha nenhuma você pensava em viver aqui porque mesmo tendo fé em Deus mas você não tinha nenhuma segurança porque a segurança vem na sua alma é quando você é perdoado e você recebe então o perdão dos seus pecados você sente paz interior aleluia mas então pensando nisso crendo de coração eu quero ler um pouquinho da mensagem o profeta disse cremos que Deus está em sua palavra vamos fixar um pouquinho aqui cremos que Deus está em sua palavra ele diz nessa mensagem quando o profeta diz em outras mensagens se você quer ter um encontro com Deus chegue até a palavra você encontra ele assentado em sua palavra você tem um verdadeiro encontro com Deus então não há um outro meio para nos achegar a Deus a não ser vindo pela palavra começa pelo seu primeiro espaço quando as pessoas perguntaram eram pessoas religiosas que estavam em Jerusalém para a grande festa religiosa mas descobriram que aquilo não era o programa de Deus descobriram que o programa de Deus estava com aquele grupo de pescadores analfabetos e outras pessoas ali que estavam lá escondidos dentro daquela casa cenáculo e quando o Espírito Santo desceu eles abriram as portas perderam o medo porque o Espírito Santo tira o medo da pessoa tira a covardia e eles saíram para fora e começaram a magnificar louvar o Senhor falar em línguas e tudo e na língua das próprias pessoas que estavam ali e então foi quando as pessoas dizem a Bíblia que os seus corações primeiro houve crítica e disseram mas o que é isso o que é isso isso não tem nada a ver com a nossa religião de oferecer sacrifício essas pessoas falando línguas aí um falando em alemão outro falando em italiano outro falando em em outra língua diz que falavam na língua de 14 nações que estavam ali reunidas e as pessoas mas ele está falando na minha língua na nossa própria língua como é isso e eles são daqui são são galileus são da galileia e diz a Bíblia alguns disseram não eles estão bêbados eles estão embriagados isso aí aí Pedro o profeta usa a expressão subiu lá num caixote para que eles pudessem enxergar ele e gritou não, não, não para aí por aqui isso é só nove horas da manhã e eles não bebiam antes desse horário não tinha era proibido não isso é o cumprimento das profecias da palavra de Joel que diz que derramaria do seu espírito está se cumprido aqui com nós aqui ó é isso e aí o profeta diz que ele fez uma pregação não foi mais do que 15 minutos né pelo a escrita que está ali deu mais de 15 minutos e o resultado que é três mil almas se salvaram do inferno e perguntaram mas irmãos então o que devemos fazer arrependo-se cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês vão receber esse dom do Espírito Santo também vocês receberão o dom do Espírito Santo porque isso é para vós para seus filhos e para os que estão longe e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar veja você ele mostrou a receita então a a salvação está em crer em Deus pela palavra qualquer fé que a pessoa possa ter fora dos fundamentos da palavra ela pode ser a pessoa mais mais religiosa que o ver está perdida ela precisa vir sobre a base do fundamento na palavra de Deus aleluia glória a Deus é o Mombrano então cita falando e crê de coração ele lê ele lê Marcos 11 22 e 23 ele diz Jesus respondendo disse teres fé em Deus teres fé fé é uma revelação né porque se você falar com as pessoas aí qualquer pessoa elas vão dizer para você que elas creem em Deus mas o cristão tem revelação porque elas elas não elas tem fé mas é um Deus imaginário imagino algum Deus é pode ser que Deus se agrade de mim mas um cristão não um cristão caminha com Deus então Jesus diz teres fé em Deus porque em verdade vos digo que qualquer que dissesse monte ergue-te e agora vem a questão não duvidar no coração no seu coração não duvidar no seu coração não é a pena na sua mente não no seu coração uma revelação coração fala de vida não não duvidar na sua vida ter um caminhar com Deus dia após dia e logo diz mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito uma revelação crer no coração não aleluia e então aí o profeta coloca outra escritura que ela se conecta com isto que é atos 1 e 8 ele disse mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra o que nos coloca o que nos coloca realmente conectado com todo o corpo universal de Cristo é receber o Espírito Santo a diferença está em receber ou não receber o Espírito Santo então ali atos 1 e 8 diz ao vocês recebê-los quando vocês receberam o Espírito Santo vocês vão você há que há de vir é uma promessa estava no futuro que há de vir ele disse vocês vão ser minhas testemunhas veja que testemunha é alguém que viu não é alguém que o viu contar você não é testemunha se você foi testemunhar em alguma coisa não eu ouvi alguém me contou não então chame esse alguém porque você não é testemunha testemunha alguém que esteve presente e você tem que ter tido um encontro com Deus e é isso que te segura é isso que te sustenta nas horas difíceis porque você teve um encontro com Deus amém e ele disse vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém toda a Judéia Samaria e até os confins da terra quer dizer aqui se você olhar os confins da terra é nós o evangelho começou no oriente e chegou até o ocidente você fica pensando mas quando o evangelho vai chegar aos confins da terra quando chegou a você tudo tem uma ordem tudo tem uma ordem tem uma caminhada então chegou na América nas Américas tanto a América do Norte América Central América do Sul chegou nas Américas chegou nos confins da terra se você for olhando o globo vai ver que vai chegar de novo no oriente então chegou aleluia a verdadeira palavra te alcançou nos alcançou então Deus não fará nada se não através de sua palavra diz o profeta dizer aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra do senhor cheguei a essa conclusão e todos os nossos esforços e assim por diante é impossível Deus fazer qualquer coisa por nós pelo povo até que o povo primeiro conclua que isto é verdade que você está ouvindo volto volto ao primeiro versículo que eu citei cremos que Deus está em sua palavra agora aqui todos os nossos esforços e assim por diante é impossível Deus fazer qualquer coisa pelo povo até que o povo primeiro conclua se é verdade ou não então a questão toda a questão a briga de satanás é que você tenha dúvida é que você fique sempre com o pé atrás é será que Deus está nisso será que é verdade isso essa é a grande batalha aleluia você pode ver no povo da mensagem mesmo em nós mesmos você não é um crente dessa mensagem porque está na igreja da mensagem mas porque você tem essa revelação você tem crido no seu coração e você está caminhando seguro porque a mensagem não é um grupo em particular a mensagem é a palavra e você vai receber conforme a revelação chega para ti amém então todos os nossos esforços serão em vão é impossível Deus fazer alguma coisa sem que as pessoas tenham essa certeza que isso é verdade vamos vamos mantendo isso em nossa mente então diz o profeta aquele homem tinha o programa de Deus ele estava falando quando falando de reuniões antes anos e anos antes e quando o surgimento de Billy Graham que levou multidões arrastou multidões para a denominação chegou a ser considerado o o pastor dos presidentes nos Estados Unidos foi um pregador internacional conhecido mundialmente e então o profeta disse que ninguém ele não conhecia ninguém que pudesse mostrar tão bem Jesus como Salvador como Billy Graham ele se você talvez nunca ouviram ele mas eu já ouvi algumas pregações dele ele pega uma escritura e vai hoje já está morto né mas pega uma escritura mas morreu com quase 100 anos né e vai 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 montando Jesus como Salvador né isso é isso é juízo para o mundo é há uma pregação que o mundo todo não vai ouvir porque não quer ouvir mas tem pregações que sim se você falar quem é que viu falar do doutor Billy Graham todo mundo viu falar porque é um juízo para o mundo mas diz o irmão Brana que ali estavam grandes pregadores como o doutor Mordakai é e grandes teólogos que estavam ali e ele disse passou por aqueles homens e eles se assentaram atrás e ficaram ali naquela noite não era nenhum décimo ou centésimo do pregador que aqueles homens que aqueles homens que estavam assentados atrás ali na plataforma mas diz o irmão Brana mas ele tinha o programa de Deus e prevaleceu Billy Graham era uma grande campanha era uma campanha ele disse ele não era nenhum décimo ou nenhum centésimo diz ele daqueles grandes pregadores mas ele estava no programa de Deus a questão toda é estar no programa de Deus então diz ele eu tenho observado essas coisas e então cheguei a essa conclusão não importa o que você seja Deus tem que prevalecer o melhor perdão não importa o que você seja Deus tem que prover a audiência se eu se eu me colocasse aqui e trouxesse os aleijados a sua condição normal e ainda assim se Deus não tivesse no programa isso não iria a parte alguma se não é o programa de Deus não funciona Deus tem que estar no programa e qualquer homem que é conhecido o seu caráter é conhecido através das suas obras não importa o que ele seja suas obras provam seu caráter se um homem tomam se você toma um homem não importa quão bom ele tem que ser suas obras e se suas obras forem malignas toda sua bondade não ajudará em nada e a palavra do homem é a sua característica quer dizer ele tem que ter palavra como nós lemos ali a tua palavra tem que ser sim sim não não diz o irmão Brana se você fala uma coisa e faz outra cuidado você está fazendo o papel do hipócrita seja verdadeiro seja verdadeiro então prossegue o profeta dizendo Jesus disse se dissere em teu coração não em teu intelecto não em teu Jesus disse se disseres em teu coração não em teu intelecto isso nunca dará certo ali não importa o quanto você tente fazê-lo funcionar isso não funcionará porque é intelectual e isso tem fim tem que ser revelação tem que ser sabendo que aquilo é uma revelação o mesmo que o mesmo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus Mateus 16 13 em diante disse que ele reuniu os discípulos ali para interrogá-los depois que ele perguntou o que que diz os homens serem o filho do homem daí ele perguntou e agora eu quero saber de vocês eu já sei o que lá de fora pensa de mim eu quero saber agora de vocês então foi quando Pedro teve a revelação e disse tu és o Cristo filho de Deus vivo logo Jesus disse olha isso não veio de ti Pedro tu és um rude pescador um homem sem indouto sem letra tu não falou isso por teu conhecimento ele disse meu pai que revelou isto e sobre esta pedra eu lhe fico a minha igreja sobre esta revelação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela irmão pode ser a pessoa mais simples analfabeta seja lá quem for mas se ela tem revelação se ela crer no coração essa pessoa tem vitória quero que você tente observar isto crer com o intelecto e crer com o coração o que faz a pessoa realmente ter a vitória é que ela crer dentro dela ela não se move ela não é empurrada com os ventos Jesus disse quando falou de João ele disse a quem vocês saíram a ver a quem vocês foram ver uma cana agitada pelo vento você sabe uma cana porque ela dobra o vento empurra ela vai para um lado vai para outro vai para outro a rodeia não ele disse não esse não era João João não buscou cooperação ele tinha o programa de Deus e ele não disse ah vocês deviam me ajudar me dão uma mãozinha olha eu sou o mensageiro olha eu sou a voz que clama no deserto não ele disse ele disse que era a voz mas ele não pediu cooperação ele foi duro e muito duro condenou o pecado até as suas raízes até chegar o Cristo e ele então apontar este é o cordeiro e agora eu vou diminuir para que ele cresça porque o meu trabalho era apresentar ele já fiz agora eu começo é que nem o é que nem a a palha do trigo que começa agora o trigo já está formado agora eu vou ter que começar a secar para o trigo amadurecer aleluia então essa é a parte tão importante não é você ah eu eu acho que está tudo bem e quando as coisas não vão tudo bem aí que você precisa saber onde você está afirmado qual é a base qual é o alicerce que você tem porque a nossa vida o profeta disse a nossa vida é uma mistura é uma mistura de trevas e luz é uma mistura de sombra e luz recebe a luz mas tem trevas e uma coisa e outra você tem que ter algo mais do que os sentidos humanos você precisa realmente estar afirmado em Deus então ele segue dizendo o profeta diz você pode ver grandes movimentos mas eles se acabam eles tem fim porque eles não estão no programa de Deus ele diz aqui no parágrafo 3 grandes movimentos começam e eles correm para para fora como e ele cita as denominações aqui vou deixar de lado tantas denominações e a primeira coisa que você sabe eles obtêm uma pequena ideia psicológica e eles saem aquilo mas a primeira coisa você sabe é que eles encontram o fim daquilo aquele grande movimento começa a morrer morrer e morre mas as únicas coisas que sempre duram são as coisas eternas são as coisas eternas as coisas eternas são Deus ele não diz são de Deus são Deus então ninguém pode barrar a Deus tudo tem a sua cooperação tudo tem o seu tempo eu lembro eu lembro que no tempo que que eu me converti no ano 69 eu tinha grande espregador na época que era raro na rádio naquele tempo não tinha negócio até a televisão estava apenas surgindo no Brasil como preto e branco e só algumas pessoas mais abastadas tinham televisão não encontrava televisão em casa de pobre em alguns lugares que você ia tinha lá uma televisãozinha preto e branco que eu acho que só pegava um canal devia ser o dois e você via aquelas eu assisti quando o homem desceu a lua eles voltiam lá pisando na terra lá na minha cidade lá de Praia Grande e fiquei lá esperando para ver lá tinha um parente meu que trabalhava num bar lá então mas o que eu quero dizer é isso eu lembro que tinham programas grandes homens na época grandes movimentos como por exemplo o saudoso falecido Manuel de Mello era um trovão aquele homem realmente ele pregava assim que era um trovão e conheci ele no ano 70 quando eu fui convidado pelo meu pastor fui a São Paulo numa campanha do maior cirulo eu conheci ele era um homem novo na época mas logo que surgiu a mensagem no ano 72 que a mensagem foi para o rádio ele perseguiu a mensagem perseguiu a mensagem ele denunciou a mensagem denunciou o pastor Joaquim no caso na polícia federal na época para eles no tempo dos militares ainda era o regime militar ele denunciou que aquele homem estava pregando uma heresia era uma coisa falsa um falso profeta e foi lá e fez denúncia para fechar encerrar com o programa talvez acontecesse até coisas piores então o pastor Joaquim foi chamado na polícia federal lá e o delegado mandou ele falar o que ele estava pregando ele disse não eu estou pregando isso aqui mostrou na bíblia é isso que está aqui na bíblia mas e o outro lá o que ele prega não ele tem a bíblia só que ele não prega isso mas eu prego aí o delegado disse para ele lá disse assim bem quando você falar então mostre na bíblia é isso que ele queria quando você falar mostre na bíblia mas veja aquele homem infelizmente espero que ele partiu salvo logo ele teve logo um tempo depois teve um infarto não durou muito naquele meio tempo não é pouco tempo e partiu novo então seria uma coisa tão boa que ele tivesse já pensou com aquele dom que ele tinha ele fazia um barulho mesmo na rádio na rádio Tupi de São Paulo de madrugada mas ele fez a coisa errada não acertou no alvo e parou por ali então ai do homem que se levantar contra Deus então eu volto a dizer aqui as coisas eternas são Deus não diz que são de Deus são Deus mesmo e um homem é conhecido por seu caráter é conhecido por suas obras deixe-me desafiar a cada cientista do mundo a construir uma árvore para mim eles são tão sábios construam uma árvore produzem uma árvore pode ser pequenininha eu diria mas que seja a árvore que tenha vida não eles não constroem nada que tenha vida tudo que tem vida é de Deus os maiores cientistas do mundo não conseguem fabricar uma formiga que tenha vida claro pode fazer uma de plástico morta quero ver fazer uma de verdade como o profeta fala aqui uma vez a ciência produzia um grão de milho igualzinho o milho de verdade e diz que era tão parecido que não dava para você fazer qual é o se você botasse no laboratório você ia constatar que ele tinha as mesmas vamos dizer assim a me fugiu a palavra o que tem no milho final né as mesmas qualidades do milho tinha aquilo que o cientista fez no laboratório claro porque ele pegou o material né mas daí mas e como é que vai saber agora qual é o verdadeiro ele disse é plantar o que nascer é verdadeiro você quer saber qual é o verdadeiro é o que nasce você quer saber qual é o cristão verdadeiro é o que nasce é o que tem vida é o que realmente adora em espírito e em verdade é o que crer de coração eles tem vida amém deixe-me desafiar a cada cientista para fazer isto é fazer um broto de grama apenas um brotinho de grama não faz totalmente impossível para eles fazer porque tem que ser algo que tem a vida e a vida é Deus mesmo a vida natural é Deus aleluia veja diz o profeta então poderia haver um lugar através da leitura da palavra pela fé que iria além das concepções intelectuais do coração poderia haver um lugar na palavra que iria além da concepção mental da pessoa é a alma no coração então isto revela a palavra né ele diz vê Jesus disse se tu disseres no teu coração não se tu disseres com a tua boca né Romanos 8 creio que é verso 8 9 diz que ele está junto de ti ele está na tua boca e está no teu coração se tu creres no coração e confessa com a boca é salvo não é só confessar com a boca é crer no coração então falar né amém louvado seja o nome do senhor então tem que haver algo mais do que o intelectual Jesus disse se tu disseres no teu coração é ele disse veja todos muitas vezes nós ficamos tão frustrados em nossas mentes porque nós dizemos mas eu creio mas aquilo é só uma esperança é só um cálculo mas ah mas acho que não estava certo não quando é uma revelação sempre está certo e nós saímos e dizemos oh eu vi aquilo ser feito eu vi mas parece parece que isso não pode acontecer corretamente mover-se corretamente é porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural e por isso há debates discussões porque é intelectual veja você aonde é que cristãos discutindo já chegaram a uma conclusão de frutos me diga me mostre um que discutiram que brigaram que um venceu o outro mas e qual foi o resultado nenhum nenhum eles não tem nada a ver um com o outro o coração com o intelecto o intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra amém e qualquer homem que é dirigido pelo espírito de Deus não pensa nada intelectualmente mas ele é dirigido em seu coração através do espírito de Deus e diz o profeta e ele será mal entendido vai ser mal entendido porque não pode é como o caos de Noé pegando uma madeira esponjosa parecia quase uma esponja para fazer uma arca as pessoas que eram entendidas que tinham entendimento ela dizia a hora que largar esse barco na água ele enche de água e afunda porque é tudo uma esponja isso aí vai beber de água mas não mas depois tinha outra madeira que cedeu um betume que uma resina que penetrou dentro daquela madeira tão frágil profeta diz isto é você você é tão frágil mas há uma outra árvore que foi que foi moída que ofereceu né é o seu líquido para entrar dentro de você e você fica forte então mas é ele nunca é nós amém profeta diz se Deus fez a promessa e ela está ancorada no coração para que precisaríamos de mais intelectuais se aquilo está ancorado no coração eu não olho para a minha aflição eu não olho para os meus sintomas eu olho para o que Deus disse sobre isto depois de tudo ele é o chefe diz o profeta depois de tudo ele é o chefe é ele que sabe e o chefe ele é o chefe supremo diz o profeta amém glórias a Deus aleluia então a palavra de Deus ela é correta diz o profeta creia nela creia nela vê diz a bíblia que se você tentar se iludir sobre isto não vai funcionar se você disser ah eu acho que eu creio eu estou fazendo isso não tem que crer no coração tá se você tentar se iludir não funcionará se você tentar argumentar isto em sua mente a palavra de Deus é correta creia nela creia que isto acontecerá agora se isto é intelectualmente é melhor você parar de pensar nisso então se você está crendo intelectualmente é melhor parar de pensar até que algo desça em seu interior e diga que isto é assim que isto é verdade então você descansa não existe demônio suficiente no inferno que poderia tirar isto de você é algo interno amém é algo nesse aqui chamado coração é ali onde a verdadeira fé encontra seu lugar de descanso os intelectuais tentarão argumentar sobre isso mas não diz ele não existe discussão na fé a fé não discute simplesmente você se move você caminha por fé por isso a bíblia diz que o justo vive da fé se ele recuar diz o senhor a minha alma não tem prazer nele aleluia aí um brana fala daquele homem né que construiu aquela ponte né e ninguém o queria construir na Austrália né na cidade Sidney o que que era e ele disse que ele depois que todos haviam desistido aparecia esse homem um inglês esse engenheiro e ele ele colocou todo o seu prestígio nisso porque se ele chegasse a falhar era uma ponte uma ponte muito grande que atravessava de um lado pra outro da cidade atravessava um braço do mar né e ele disse que ele depois que todos tinham desistido ele aceitou o desafio todos todos os engenheiros que foram chamados examinaram e disseram não é possível isso aqui é uma terra arenosa é muita areia não tem como formar uma ponte aqui ou construir uma ponte e ele veio e examinou e disse eu faço mas se não der certo ele terminaria como engenheiro porque ele ia pra começar ele tinha que garantir o serviço imagine quantos né milhões e milhões de dólares né mas ele colocou todo o seu prestígio sua influência e sua vida financeira tudo ali porque ele ia perder tudo mas ele acreditou e ele fez o profeta disse ele testou tudo aquilo ele testou cada ferragem tudo testou foi até a encontrar rocha e construiu a ponte e depois mandou colocar caminhões carros gente milhares de pessoas tudo em cima da ponte para testá-la aleluia ele disse se o homem testou a terra com a visão se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte por causa do seu caráter e por causa do seu nome nosso bendito pai celestial ao testar cada palavra que foi dita o que está escrito na bíblia ele testou cada palavra e ele cumpriu isso no seu próprio corpo ele disse eu tenho poder para dar esse corpo esse tempo que destruam e eu levantarei de novo e todo aquele que crer em mim e esse crer é no coração ele disse ele não morrerá ele tem vida eterna então no corpo de cristo o corpo de cristo o material no corpo de cristo tem que ser testado apurado cada filho que vem a deus deve ser primeiro provado amém primeiro ele é provado por isso não se se assuste com as provas é para provar se você realmente está crendo não amém já vamos encerrar aqui ele chamou os melhores que pôde encontrar para reunir o melhor que tinha ó minha alma clama aleluia quando deus pensou o melhor o melhor perdão quando penso que deus colocou na sua igreja o melhor que ele pôde encontrar deus toma seus filhos e o testa com com um teste rigoroso provados amém então ele os coloca no corpo de cristo depois de serem testados eles creem eles passaram por provas e eles tiveram experiência não apenas uma concepção mental mas eles nasceram de novo no precioso espírito santo e são provados e testados pelo tempo até que suas almas sejam estejam firmes no calvário amém jamais serão abalados que deus nos ajude com essas palavras que isso não seja apenas palavras mas que você possa estar segurando isso no seu coração tendo essa certeza que as provas que você tem passado tem com finalidade testar sua fé para que você esteja firme nós vamos nos colocar de pé eu gostaria de cantar esse corinho 19 do Inário é há momentos que palavras não resolvem há momentos que as palavras não resolvem só um gesto de jesus demonstra amor por nós há momentos em que as palavras não resolvem só um gesto de jesus demonstra amor por nós foi no calvário que ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor foi no calvário que ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor neste mundo as deseluções são tantas mas existe uma esperança é que cristo vai voltar neste mundo é que cristo vai voltar foi no calvário que ele sem falar que ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor foi no calvário o que é o amor o que é o amor aquele problema que você está enfrentando talvez é para que a sua fé a reaja e você possa entregar a deus e senhor aqui está nas tuas mãos pai o senhor conhece todas as coisas somente entrega somente entrega teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará vamos orar agora amado deus e pai santo no nome do senhor jesus agradecemos pai por essa porção da tua palavra que falamos aqui que lemos que isso seja de ajuda seja de edificação para tua igreja para teus filhos nessa noite que o senhor cele essa palavra no coração de cada um como nós lemos aqui crendo de coração não apenas crendo de mente mas de coração de entrega essa palavra é a minha vida e é através dela que eu vivo eu não tenho vida sem ela abençoa teus filhos abençoa cada um pai que está aqui que está aqui nesse tabernáculo aqueles que estão na internet nós os colocamos nas tuas mãos pai crendo somente na graça e misericórdia do senhor no nome do senhor no nome do senhor jesus oh em nome de jesus eles estão entregue nas tuas mãos pai para a glória do teu nome os entregamos aos teus santos e paternos cuidados manifesta teu divino poder pai seja com cada um nessa hora se há uma pessoa doente que ela tenha fé para saber que não é que ela vai ser curada ela já está curada jesus já levou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pesaduras fomos sarados oh em nome de jesus nome do senhor jesus estão entregue nas tuas mãos pai cada pessoa o entregamos aos teus cuidados suplicamos a graça do senhor pedimos pai que o senhor abençoe a cada um que eles tomem para si a promessa porque a promessa é para aquele que crê a oração da fé salvará o doente e o senhor o levantará o senhor é o deus do impossível o senhor tem o controle de todas as coisas oh meu deus que mesmo as pessoas que receberam oração aqui na quarta-feira pai elas continuem crendo ainda aquelas que não sentiram nada que elas possam continuar confessando que elas estão curadas porque jesus cristo já levou sobre si suas enfermidades é a promessa do senhor no nome de jesus estão entregues nas tuas mãos pai para a glória do teu nome abençoa nossas reuniões deste final de semana pai abençoa em tudo que irige-nos abençoa o culto amanhã ali em nova petrópole abençoa o culto aqui domingo de manhã tudo entregamos a ti e estamos somente esperando da infinita graça do senhor no nome de nosso salvador jesus cristo em nome de jesus de jesus